Olá, hoje nós vamos fazer um sagu de suco de uva integral. É diferente daquele sagu feito com vinho tinto, tá? Não contém álcool e é muito mais sadio. Bom, primeiro eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos usar. Eu vou pegar o sagu, vou levar ele com um litro e meio de água. Vamos levar no fogo, vamos deixar ele ficar até um ponto de polenta mole. Depois eu vou acrescentar em outra panela mais um litro e meio de suco de uva integral. Quando ele estiver fervendo o suco de uva, eu vou colocar a canela, vou colocar o cravo, tá? Só somente três, quatro toquinhos de cravo, tá? E três de canela. Não alterem, gente, porque esse daqui é o ideal pra receita, tá? E vou colocar duas xícaras de açúcar na primeira etapa. Essa receita é feita em duas etapas, tá? Primeiro nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer uma outra etapa onde eu coloco mais um tanto de suco de uva já em ponto de fervura. Vocês vão gostar muito. Essa receita a gente usa muito final de semana. É uma receita de família e as crianças adoram. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vamos lá? Bom, nessa panela eu vou colocar o sagu e um litro e meio de água. Eu medi, ó, no litro, vocês estão vendo? Dá pra gente usar esses litros como medida, tá? Mexendo sempre, não esqueçam. Enquanto o sagu, ele está nesse processo de cozimento, vou deixar ele aqui, vou mexendo sempre. Em outra panela eu vou colocar um litro e meio de suco de uva integral, o cravo, os quatro cravos e os três toquinhos de canela. Então não esqueçam de sempre dar uma mexidinha aqui. Aí, olha, ele tá começando a engrossar. Isso é porque o sagu contém muito amido, tá? Então o amido, ele é bem espessante. Esse é o ponto de polenta mole, olha. As bolinhas já estão começando a entrar em ponto de cozimento. Olha, entrou no ponto que eu queria, tá? Secou quase toda a água e ela tá em ponto de polenta mole. O que eu vou fazer agora? Eu vou desligar o fogo, vou colocar o suco de uva que estava fervendo aqui e depois eu vou acrescentar as duas xícaras de açúcar. Mexo bem. Coloco as duas xícaras de açúcar cristal. Parece que é bastante, né? Mas nós temos ainda quase três litros ainda de suco pra colocar. Essa receita, ela é feita de um dia para o outro, tá? Esse é um pulo do gato que eu tô dando pra vocês. Vocês deixam descansar desse jeito. Desligado, desliga o fogo. Deixe descansar na panela mesmo. Ela não azeda, tá? Tampem ela e no dia seguinte eu vou continuar o processo. Vou voltar novamente a colocar um litro e meio pra ferver. E um litro, porque ele tinha que estar frio, tá? Então eu iria acrescentar um litro frio somente. Quando esse suco de uva entrar em ponto de fervura, eu vou jogar aqui dentro da onde estava um litro frio e mais o que já foi cozido já. E aí novamente eu vou acertar o açúcar, tá? Que duas xícaras que nós colocamos é pouco. Eu, no meu gosto, eu costumo colocar em torno de duas xícaras agora ou uma xícara e meia. O total de açúcar dá em torno de três xícaras a três xícaras e meia. Aqui ele está desligado, tá? Aqui ele vai entrar em ponto de fervura pra mim colocar aqui dentro. Agora que entrou em ponto de fervura, eu vou pegar agora esse suco e vou colocar aqui junto e vou levar depois à geladeira. Esperar ele esfriar, levo à geladeira e deixo pra ser servido no dia seguinte com o creme de baunilha que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Coloco o restante do açúcar cristal, mexo bem até dissolver bem o açúcar. Espero esfriar na própria panela, não tem problema nenhum. Depois eu coloco numa vasilha de vidro ou plástico e deixo dentro da geladeira. Essa sobremesa dura até 15 dias dentro da geladeira. Agora nós vamos fazer o creme de baunilha. Nesse creme de baunilha, nós vamos fazer um processo do creme de confeiteiro que nós vamos misturar a gema, o amido e o açúcar e deixar separado. Levo ao fogo o leite, o creme de leite e a fava de baunilha. Quando ele entrar em ponto de fervura, eu vou misturar junto com a gema que estava separada e reservada. Levo novamente ao fogo pra ela dar um ponto de cozimento, onde ela vai espessar, vai ficar bem grossinho. Aponto pra gente servir junto com o nosso sagu. Vamos colocar a fava de baunilha, é só abrir ela bem. Tiro toda a sementinha que tem no meio dela. Vamos colocar pra ferver o leite, o creme de leite. E vou aproveitar essa pavulinha de baunilha junto. Então eu coloco o creme de leite, o leite e a baunilha pra ferver. Então agora eu vou colocar a gema, o açúcar e o amido. Isso aqui vai ser um preparo pra hora que o creme de leite e o leite estiverem a ponto de fervura. Vou colocar aqui dentro. Dou uma boa batidinha até ele ficar meio branquinho. Coloco um pouquinho do leite, porque se eu colocar toda essa mistura na panela junto com o leite fervendo, ele vai virar uns grumos grandes. Vai dar uma empelotada, que é o modo da gente dizer. Ó, meu leite entrou em ponto de fervura, desligo a chama. Já emocionou, agora eu misturo com o creme de leite e o leite que está no fogo. E agora eu volto, tudo junto dentro da panela, ligo o fogo novamente, pra quê? Esse é o ponto de baunilha que eu queria. Olha, ele está bem grossinho, já posso desligar já a minha chama. Ficou prontinha a nossa receita. Sagu ao creme de baunilha. Se inscrevam no nosso canal e eu espero vocês até a próxima, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho